Esse é um vídeo informativo aqui sobre Google AdSense, só para poder falar para você que pela primeira vez o Google AdSense atualizou o saldo no dia 7. Sempre o AdSense atualizou, pelo menos aqui na minha conta, sempre no dia 11. E a maioria das pessoas são entre o dia 10 até o dia 15. Dessa vez, bem antes, 3 dias antes, 4 dias antes, melhor dizendo, no dia 7 o AdSense já atualizou. Eu não sei se isso vai ser todo mês agora a partir desse momento, vai ser todo dia 7. E também não sei se mudaram aí o cronograma de pagamento, se vai alterar, se vamos receber um pouco antes, eu não sei como é que vai ser. Vamos aguardar até o final do mês para poder a gente ter essa certeza. A atualização veio mais cedo, porém vamos ver se o pagamento vai continuar no mesmo dia ou ele vai vir antes, ok? Então gostaria que você informasse para mim também, para a gente trocar essa ideia, como que está aí na sua conta do AdSense. O saldo atualizou também nesse dia 7 de maio, ok? Até o próximo vídeo. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever. Aqui a gente sempre está tirando dúvidas sobre Google AdSense e monetização também. Até o próximo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.